Um diagnóstico social participativo mostra a realidade de jovens e adolescentes no mercado de trabalho em Florianópolis. É o projeto Sinais Vitais que o programa.org vai mostrar hoje. O documento revela, por exemplo, que 25% da população de Florianópolis é composta por jovens e traz dados relevantes para ajudar a compor as políticas públicas. A divulgação do relatório foi feita online pelo Instituto Comunitário Grande Florianópolis e Com. O projeto Sinais Vitais busca identificar áreas prioritárias e desafios da comunidade. Os dados ajudam a orientar a tomada de decisões para a melhoria da qualidade de vida de um determinado município. Um vídeo criado para o lançamento evidencia a importância de conhecer a realidade dos jovens. Como é o mundo do trabalho para adolescentes e jovens em Florianópolis? Seus direitos são respeitados? Em que áreas atuam? E quanto ganham? Qual o papel das organizações, das empresas e da comunidade na geração de oportunidades para esta população? Foi para responder a estas perguntas que o ICOM elaborou os Sinais Vitais Adolescentes e Jovens no Mundo do Trabalho. Nesta nona edição do Diagnóstico Social Participativo publicado pelo ICOM, apresentamos o contexto em que esta população está crescendo. Uma cidade com altos índices de qualidade de vida, mas também marcada por iniquidades sociais. Descobrimos que um a cada quatro trabalhadores formais da cidade é jovem. No entanto, a inserção dessa população no mundo do trabalho é marcada pela informalidade, baixa remuneração e discriminação por gênero, raça e território. Na capital, com o maior índice de desenvolvimento humano do país, o trabalho infantil ainda é uma realidade a ser enfrentada. A gente é o futuro, a gente tem que tentar fazer o máximo para a gente melhorar. Você pode pensar nos outros, que você pode fazer outra coisa pelo mundo melhor. Porque o mundo é dos jovens agora. Nove edições de Diagnósticos Sociais Participativos já foram publicadas desde 2007. A Mariane Maier é gerente executiva do ICOM. Tudo bem? Tudo bem, Maria. Seja bem-vinda ao Google. Obrigada. Eu começo perguntando nesses nove anos, fazendo um retrospecto aí, temas bastante variados, temas bastante relevantes. Qual a análise que você faz? Bom, foram nove Diagnósticos Sociais já lançados pelo ICOM, como você mesmo mencionou. Trabalhamos desde temas para entender a situação dos municípios da Grande Florianópolis. Então, indicadores gerais da cidade, geralmente a gente divide em grandes temáticas, saúde, educação, mobilidade urbana. Mas já trabalhamos também em temas específicos, como em 2017, quando trabalhamos os direitos das crianças e adolescentes. E também um recorte específico sobre população em situação de rua. Bacana. Esse recorte de jovens e mercado de trabalho é a primeira vez? É a primeira vez. Isso. O que foi observado? Bom, a população de Florianópolis, se você analisar, 25% são adolescentes e jovens. E a gente percebe que existe um grande gap entre as oportunidades que a cidade, a capital oferece e quem, de fato, consegue acessá-las. A gente vive numa cidade com altos índices de qualidade de vida, mas a gente percebe que o índice de desenvolvimento humano é diferente para diversas parcelas da sociedade, como, por exemplo, recortes de raça e de gênero. Então, esses adolescentes e jovens que estão iniciando suas carreiras, estão iniciando no mundo do trabalho, eles acabam sendo também afetados por esses indicadores da cidade. Importante ter esses indicadores, Mariana, porque pode ter impactos muito positivos nas ações que cada cidade, nos projetos que as cidades vão elaborar, políticas públicas mesmo, voltadas para esse público, né? Com certeza. Na verdade, a nossa proposta com os Sinais Vitais é, de fato, de conseguir subsidiar políticas públicas e ações efetivas das organizações da sociedade civil, por meio dos seus projetos sociais. Então, elas se baseiam nesses diagnósticos para escrever e justificar os projetos, mas também ações efetivas por parte das empresas, por meio dos seus investimentos sociais privados. Compartilha com a gente algum exemplo prático, assim, que os Sinais Vitais acabou tendo continuidade na prática. Sim. Nós temos um exemplo muito recente, na verdade, né? Que já é sobre a temática de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. A gente lançou, em parceria com a Envolves, que é uma empresa do setor de tecnologia, e com a Cheesecake Labs, uma iniciativa que chama Tech Trampo. Então, nós já estamos inserindo, né? Trabalhando para inserir jovens no mundo do trabalho no setor de tecnologia. Jovens em vulnerabilidade social. E de uma forma muito didática, de uma forma muito simples, quando a gente fala em relatório, imagina, assim, uma planilha cheia de números de dados, não é o caso, né? Não, não é o caso. A gente sempre busca trazer um relatório de fácil leitura, né? E muito visual, então, com infográficos. Então, todo mundo consegue, na verdade, ter acesso à informação de um jeito bem amigável, vamos dizer assim. Quando a gente fala, né, que é construído de forma participativa, colaborativa, leva mais ou menos um ano, né? Para ser construído. Para começar e ficar pronto. O que você destaca nesse processo, assim, de ter essa participação maior? Para a gente, o Sinais Tais, ele é muito mais que um relatório. Ele é um processo de participação comunitária, de fato. Então, nessa edição, nós tivemos três oficinas participativas. Uma oficina com especialistas, né? Que trabalham com a temática de jovens no mundo do trabalho. Uma segunda oficina com adolescentes e jovens. Então, ouvimos também esses adolescentes. E também tivemos uma oficina com empresas do setor de tecnologia, para também ouvir, né? A percepção de quem contrata esses jovens. Sim, não adianta só ouvir os jovens. Tem que saber o que está se passando, o que se espera lá do outro lado. Geralmente, se ouve dessas empresas, ah, a gente precisa de mão de obra qualificada. Aconteceu isso no relatório? Apareceu? Sim, a gente traz a percepção, né? De todas as oficinas, inclusive o ponto de vista também das empresas. E o potencial transformador, né? Que o mercado também tem na inserção desses jovens no mundo do trabalho. Quando fala de ponto de vista das empresas, o que elas buscam mais hoje, tratando-se de jovens, na sua opinião? Olha, a gente percebeu, por exemplo, por meio da oficina, que elas têm uma vontade grande de inserir esses jovens, né? Algumas têm ações efetivas, como a Envolves, né? Que é essa empresa parceira que tem buscado inserir jovens, inclusive jovens em funderabilidade social, né? Para inseri-los no mundo da programação e que eles possam trilhar, né? Uma jornada. A gente também percebe uma dificuldade das empresas e a gente entende porque existe uma questão da qualificação, né? Desses jovens. Então, é uma rede imensa, né? Que faz parte dessa qualificação do jovem e depois a inserção dele no mundo do trabalho. Então, são vários passos para que isso aconteça e acho que, por mais que a gente tenha dificuldades, estamos todos dialogando para que a gente possa mudar essa realidade. Um relatório como esse já é uma excelente ferramenta para estimular, no mínimo, o diálogo, né? Sim, com certeza. É um ponto de partida. Divulgando esse relatório, vocês já pensam no próximo tema? Sim, nós temos um spoiler, na verdade, né? A gente está realizando um novo Sinais Vitais, que provavelmente vai ser lançado no ano que vem, que é o Sinais Vitais Comunidade de Imigrantes. A apresentação também contou com o depoimento de Larissa Porto, que já fez parte do programa Jovem Aprendiz. Eu entrei na IDES em maio de 2019 e saí em maio de 2021. Tive dois anos dentro dessa experiência no projeto de jovem aprendiz. E eu sempre digo que um dos maiores presidentes que todo esse projeto me trouxe foi a oportunidade de criar conexões. Eu criei a minha primeira conexão com o mercado de trabalho. Pude conhecer de pertinho como funciona uma empresa, como funciona uma demanda de empresa, de trabalho, de setor. E pude também conhecer a IDES mais de perto, todo esse projeto que eles estipulam e criam com os jovens. Também pude criar conexões com outras pessoas, principalmente com outros jovens que também estavam dentro dessa primeira experiência profissional. A metodologia inclui quatro passos, pesquisa e coleta de indicadores, mobilização e participação da comunidade, publicação do relatório e divulgação dos indicadores. O relatório deste ano mostra que o índice de desenvolvimento humano municipal diminui conforme o gênero e a raça. A renda da população negra é até 40% menor e os homens ganham 36% a mais do que as mulheres. O projeto mostra a importância da inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho de maneira regular, como forma de gerar oportunidades capazes de mudar este cenário desigual. O relatório também traz dados sobre trabalho infantil. Vou conversar aqui com a Larissa. Larissa, o que a gente pode destacar em relação ao trabalho infantil em Florianópolis? A gente é um dado bastante preocupante que a gente encontrou, que na capital com o mais alto IDH do país, a gente ainda tem 4.515 crianças em situação de trabalho infantil. E a gente sabe que isso é um dado bastante subestimado. Como que a gente pode garantir melhores condições para ter um desenvolvimento sadio dessas crianças e adolescentes? Então o relatório busca estimular essa reflexão e pensar políticas públicas, projetos sociais, de organizações não governamentais que transformem essa realidade. A partir do momento que eu tenho os dados, eu posso até medir a eficiência dessas políticas públicas. Eu posso fazer o acompanhamento, né? Exatamente. É importante conhecer para transformar. Quanto mais exatidão você tem nesse dado, mais fácil você consegue acompanhar a evolução. Outra coisa que eu quero falar com você também é sobre o jovem aprendiz. Um dado mostra que 80% dos jovens aprendizes tiveram seu contrato de trabalho cancelado antes de um ano. Como é que você vê isso? A gente fez uma oficina para conseguir ouvir os jovens e ouvir a percepção deles em relação ao programa, expectativas. E o que foi trazido é que tem muita pressão psicológica para dar conta dessas demandas. Às vezes falta de tempo de lazer para se dedicar também a outras questões. E um sentimento de inadequação e certa incapacidade se vai dar conta realmente das demandas de trabalho. Então é importante pensar num processo de inclusão desses jovens nessas empresas, né? Como incluí-los? Como ferramentá-los para que eles se sintam capazes de continuar? Para gerar uma identificação. Não é simplesmente abrir a vaga e vamos começar. Exatamente. Então é importante pensar nessa inclusão, nesse cuidado que tem que ter com os jovens. Porque eles estão num processo de aprendizado, né? Então, primeira experiência profissional, como a gente consegue realmente promover esse desenvolvimento de forma integral. Olhando para as potências deles e para as potências das empresas e organizações. Vocês ouviram jovens, ouviram empresas também? Como é que é o lado das empresas em relação ao jovem aprendiz? Sim, a gente fez uma oficina específica com empresas do setor da tecnologia. Que é um setor que tem despontado aqui na capital. E o que foi trazido é que falta mão de obra qualificada para a contratação. Então elas têm uma expectativa desses jovens já virem um pouco mais preparados. Eles passam por programas de capacitação profissional, né? Então essa é uma expectativa que precisa ser regulada, porque eles são jovens no início da carreira. E também tem a necessidade de maior diálogo com as qualificadoras, porque nem sempre a trilha do conhecimento está adequada às inovações e atualizações necessárias. Então a gente quer promover esse diálogo, por isso até pensamos, estamos planejando oficinas participativas, seminários. Um deles com esse enfoque da aprendizagem profissional, onde a gente quer reunir qualificadoras e empresas para tentar dialogar e ver quais são os melhores caminhos nessa aproximação. Eu acho que tem muito, o relatório tem muito isso, de ser essa ponte, né? De unir, de costurar as partes, assim. Essa é muito uma função do ICOM, né? O ICOM não faz nada só. A gente tem uma rede de mais de 1.600 organizações sociais. Então a gente acredita no caminho do diálogo. O diálogo pode construir melhores políticas públicas, o diálogo aproxima. Então a gente quer ser ponte e quer muito que esse relatório seja usado para isso. Fala um pouquinho sobre essa construção coletiva, né? Levou um ano aí o processo. Como é que é na prática? A gente se inspira numa metodologia das Fundações Comunitárias do Canadá e temos um processo de cinco passos. Um deles é levantar dados secundários já disponíveis e discutir esses dados em oficinas participativas. Depois disso só que a gente compila num relatório e coloca numa diagramação que seja de fácil compreensão e que seja fácil de ser apropriado por todos, né? Então esse é um processo bastante participativo, é um diognácio social e ele só é possível graças ao envolvimento de muitas organizações. Ele demorou mais de um ano para ser feito e a gente teve que ter uma parada para a divulgação por causa da pandemia, mas agora estamos lançando ele no dia de hoje. Larissa, quem quiser acessar, quem quiser conhecer mais, aprofundar aí o conhecimento, como é que faz para ter acesso? Acesse o site do ICOM, arrobaicomfloripa.org.br ou as nossas redes sociais, ICOM Floripa. A apresentação também contou com a participação da rapper e empreendedora Amanamoa MC, que usa o hip-hop como instrumento de revolução e evolução. A metodologia aplicada pelo ICOM foi inspirada no projeto Vital Science, realizado por Fundações Comunitárias do Canadá, com o objetivo de inspirar a participação cidadã e debates públicos. O programa .org termina aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho